Olá, pessoal! Estou aqui ao lado do nosso secretário de Administração, Fazenda e Recursos Humanos, Fábio Cantuária, ao lado do nosso secretário de Governo, chefe de gabinete, Juscelio Rodrigues. É com grande satisfação que venho aqui para poder fazer um anúncio que faz parte do nosso plano de governo para a valorização dos nossos servidores públicos e diz respeito ao pagamento do piso nacional de salarial aos nossos agentes de saúde e agentes de endemias. São 174 colaboradores, verdadeiros guerreiros e guerreiras, que merecem todo o nosso respeito e gratidão. Pude acompanhar de perto o trabalho de vocês durante o enfrentamento da Covid-19 e desde aprovação pelo Governo Federal da Emenda Constitucional nº 120 de 2022, que fixou o piso salarial da categoria a nível nacional. Nossa equipe tem trabalhado para vencer a burocracia e realizar o pagamento. Após notas técnicas do Ministério da Saúde e diversas discussões, este momento chegou. Amanhã, dia 30 de nove de 2022, estaremos realizando o pagamento mensal dos nossos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, de acordo com o novo piso salarial nacional. Assim como também já fizemos com os nossos professores municipais, que atualmente recebem o piso nacional salarial da categoria. E não é só isso. Além do pagamento da folha mensal, serão pagos os valores retroativos, referentes aos meses de maio, junho, julho e agosto. São R$ 1.276.573,04 investidos na nossa economia, injetados para melhorar o desempenho da nossa economia, fortalecendo o comércio e ampliando o poder de compra dos nossos servidores. Preciso destacar e agradecer o apoio incondicional da nossa Câmara Municipal, que aprovou a tempo e modo a lei que enviamos de número 2.569-2022, que validou o pagamento do piso a toda a categoria. Por fim, reforço aqui o compromisso da nossa administração com todos os servidores públicos municipais, pois vocês têm sido fundamentais no sucesso da nossa administração. Um grande abraço a todos!